Mano, olha os gráficos dessa parada, irmão. O que que tá acontecendo aqui, cara? Eu mal iniciei o jogo, nem falei oi. Eu já tô impressionado com a água desse game aqui, mano. Que parada insana. Vamos começar. Deixa eu ver. Olha, Antártica, Costa Rica, Free Run. Vamos ver como é que é. Que dia. Na praia. Manos, eu estou aqui com um jogo chamado Kayak Mirage VR. Que é um jogo que eu recebi de surpresa aqui, com o recebimento do Playstation VR 2. Mano, o que que tá acontecendo, véi? Que jogo bonito da bexiga, cara. É um jogo de Kayak com os gráficos mais insano que eu já vi em VR, mano. O bagulho é de verdade, tá ligado? O que que tá acontecendo? Dá pra eu enfiar a cara na água? Mais ou menos, acho que não. Caraca, mano. O que que mais dá pra eu fazer nesse jogo? Eu simplesmente iniciei o game aqui. Para a piscina, configurações e definir Kayak, calibrar e recomeçar. Mano, a parada é um joguinho pra explorar de Kayak. Olha, como é que você vira um Kayak pro lado que você quer? Eu não sei fazer isso. Eu só sei me remar, mano. Eu nunca joguei com Kayak na minha vida, tá ligado? Nunca joguei não, nunca controlei um Kayak. Mas, mano, a parada é assustadoramente real. Olha a física dessa água aqui, cara. Tá muito bonito isso aqui, cara. Tem um tutorialzinho, o jogo, pelo amor de Deus. O jogo só começou. Vamos pra Antártica. Vamos ver qual é que é o bagulho. Eu só botei o bagulho e comecei a jogar com vocês e eu tô perdido com a qualidade gráfica do rolê, velho. Mano, olha isso, velho. Que parada insana, mano. Olha que parada linda, mano. Ô, gelo. Ah, que da hora. Eu queria saber como é que eu viro o Kayak. Eu ainda não entendi, não compreendi. Como que eu viro ele pra onde eu quero. É assim? Ah. Não. Não exatamente. Assim eu dou uma viradinha nele. Cara, que insano, velho. Agora eu tô pegando o jeito, ó. Tô indo rapidão, ó. Olha, eu tô pegando a caverna ali. Deixa eu ver. Agora que eu peguei o jeito, vai bem. É um pinguim! Pinguizinho. Nossa, mano. Vamos entrar. Parece um dente gigante. Aí, põe pra cá. Aí. Cara, isso aqui é muito lindo, mano. Ou será que daqui onde eu saí só não tem nada aqui dentro? Eu só tenho medo de entrar, mano. Olha que doura. Pingando, cara. Pinguinho. Cara, muito irado. Vamos ver outro lugar. Dá pra ver a noite também, né? Isso que eu tô vendo só de dia. Noruega. Tempestade. Vamos ver. Caraca, mano. Olha que louco. Mano, isso tá muito real, velho. Nossa, tá balançando pra caramba, velho. Olha a água física. Caraca, olha o raio, irmão. Mano, que muito louco, velho. Olha aquele farol. Nossa, eu não consigo controlar direito o caiaque. Ó, velô, ó, velô. Nossa, mal que tem braço pra fazer isso aqui, hein? Isso aí, né? Ó, ó. Eu tô igual andando de bike aqui só mesmo, ó. Mano, isso tá muito lindo, velho. Nossa, eu vou afundar, velho. Nossa, o caiaque tá... Nossa senhora! Pera aí. Calma aí, meu irmão. Olha o raio, irmão. É Thor ali, velho. Não é possível, mano. Cara, que jogo lindo da bexiga, velho. Eu nem falei oi, né? E aí, galera do canal do Estão do Game. Deixa o like aí. Cara, que espetáculo, mano. Olha os pinguinhos da chuva na água. Vamos, eu vou afundar, sim. O som da água. Será que eu consigo afundar? Deixa eu... Por que que eu tava conquista? Deu um troféu, nada a ver, cara. Eu quase afundando aqui. Nossa, que coisa maravilhosa, mano. Que espetáculo, velho. Vamos pra cá. Força. Nossa, que lindo demais. Como é que é aqui bonito? Free roll de dia. Vamos ver. Sem tá chovendo assim. É o mesmo lugar, exato? É o mesmo exato lugar, ó. Olha que calmaria. Que gostoso. Os peixinhos. Vamos achar perto dos peixinhos. Os peixinhos, peixinhos. Aqui, peixinho. Ó o peixinho, peixinho. Dá pra eu pescar o peixinho? Ai. E peixinho? Aqui. Ah, ele vai embora. Mó cagão. Nem pra ser meu amigo, mais frem. Peixinho, mais frem. Olha que diferença. Depois da tempestade, vem a calmaria. E todos ficamos felizes. Olha que coisa linda. Olha o sol batendo. Me bronzeando. Eu preciso de um bronze. Só fico dentro de casa fazendo vídeo pro YouTube. Olha que coisa linda. Cara, dá pra você pegar aqui, ó. Refrizinha, coquinha, assim, ó. Relaxar, mano. Viver o momento. Muito louco, hein, mano. Vamos ver. Algum outro lugar também. Antártica, Noruega. Austrália. É só isso aqui. Deixa eu ver na Austrália. Vai à noite. Irmão, não tô vendo nada. E aí? É só isso? Eu tô fechado? Tá muito escuro. Deixa eu sair daqui pra ver qual é que é. Dá pra vir por aqui? Eu não tô nem enxergando, velho. Depois vai ter luz pra lá. Lugar escuro que medo, cara. Dá medo o negocinho. Ainda mais quando é real demais. Quando é muito bem feito. É um caminho aqui, ó. Vamos ver que a gente vai por esse caminho. Nossa, mano. Que bagulho apertado. O que temos aqui, velho? Tô curioso agora. E tem luz, mano, em algum lugar ali, ó. As árvores. Aqui de dia deve ser lindão, hein. Olha as pétalas. As folhas caindo. Vamos ver se a gente vai encontrar algo lindo pra cá. Tô curioso, tô curioso. Cara, eu quero ver isso aqui de dia, na verdade. Vamos ver isso aqui de dia? Tá muito escuro. Não sei se é o meu headset ou... Se é isso mesmo. Dia. Ah, agora eu tô vendo direito. É bonito o lugar, pô. De noite parecia uma assustadora peixinha. Vamos pra cá. Vamos ver aquelas árvores. Cara, mas esse é fácil. O game mais realista que eu já joguei de realidade virtual, mano. Com gráficos mais insan, assim. Foto realismo, assim. De você pôr na cara e falar, mano, tô vendo um vídeo, velho. Não parece que eu tô jogando um jogo, não, mano. Insano, velho. É, parece brincadeira mesmo. Vamos ver, velho. Vamos ver pra cá, os peixinhos. Quero ver aquelas arvorezinhas de perto. Ver os gráficos bonitos da arvorezinha. Por que eu botei a configuração aqui e consigo estabilizar e ir embora, velho? Ó, ó. Nossa, eu tô ligado do nada. Morre, não. Ai, meu carinho aqui. Ai, meu Deus do céu. Vou jogar. As arvorezinhas. Vamos ver. A musiquinha, mano. Relax. Vem. Mano, olha essa vista, irmão. Os passarinhos. Isso é louco. É muito bem feito, mano. Que insano. Enfim, meus queridos. Esse é só um gostinho da nova geração de realidade virtual que eu queria mostrar pra vocês aqui. Do Playstation VR 2 com esse jogo. Kayak Mirage. Que tá simplesmente um espetáculo visual. Pena que eu não sei controlar um kayak. E eu me travei. Olha, barré. Travei tudo nas pedras ali. Quero ver as folhinhas caindo de dia ali. Kayak, vira pra nós. Aí, dei ré. Olha isso, velho. As folhas. Cai, mano, o kayak. Dá pra cair? Cai, cai, cai. Alá? Pega uma... Vou girar. Não tem. Pô, muito bem feito, mano. Enfim, comenta aqui o que vocês acharam desse joguinho de kayak. Que não tem o direito de ser tão bonito assim. É simplesmente... Acho que a água mais linda que eu já vi num jogo aqui, cara. Puta merda, mano. Tentar de mergulhar, tá ligado? Tinha que ter um jogo de mergulho. Por que você não fizer um jogo de mergulho ainda com os gráficos assim, hein? Que parada sensacional. Olha, as pedras. Eu pensei que era um rosto ali. Enfim, comenta o que vocês acharam. Quem chegou de paraquedas, se inscreve aí no canal. Deixa o like pra ajudar. Ative esse sininho. E eu vejo vocês numa próxima, mano. Eu vou ficar aqui andando de caiaque aqui, ó. Relax. Enfim. Muito obrigado. Um grande abraço. E aqui foi seu amigo de sempre, estando o game, hein? Olha que rasinho, ó. Falou pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.